Oi minha gente, bem-vindo ao Podpassaia, o podcast que conta os bastidores da notícia. Você que gosta daquela informação mais apurada, com detalhes que, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Por que é que ninguém falou na TV? Então, eu vou contar tudo isso pra você. Nós sabemos os bastidores, o sequestro do Silvio Santos tem cada uma. Conversei com Mariana Godói, cada história, hein Mariana Godói? Marcos Guimarães, que já passou por aqui, pra falar sobre a morte de Marília Mendonça. Ele sabia que ela tinha morrido e ainda assim não contou por uma questão de respeito. O que nunca foi dito antes sobre a morte de Marília Mendonça? Tem mais. Nós vamos falar também da tragédia em Paraisópolis, nove pessoas morreram pisoteadas. A nossa repórter Mônica Simões esteve lá, quase morreu atropelada e vai contar detalhes direto do olho do furacão. Tudo isso e muito mais. Pode passar, é o episódio que você pode falar e você vai ouvir cada uma. Quero que você acompanhe a partir de agora o primeiro episódio.